Não, eu lhe posto amanhã para o pessoal da policia. Irmão não pode fazer nada não. Foi valeu. E eu vim para comprar nada aí. Acho que ele é que tem ele. Vai pegar. É quando ele informe. Libera só um pouquinho, só para pegar ele andando. Não, espera aí. Ele foi de verde. Ele foi de verde.